Eu vou convidar agora a professora Margaret Keck, da John Roberts University. Obrigada e peço desculpas no início das minhas falhas de português, mas achei mais interessante falar português com todas as falhas do que ter alguém traduzindo. Quero agradecer muito todos os presentes, os colegas, os alunos e qualquer outra pessoa da comunidade que chegou aqui. Eu sou cientista política, não sou um profissional da área das águas, eu estudo muito mais organização do que outra coisa, sempre fiz isso. Eu cheguei no Brasil para a primeira vez fazer a pesquisa em 1982, e desde 1990 a minha pesquisa é, uma parte da minha pesquisa pelo menos é relacionada com a política de águas. Eu tomei como ponto de partida os conflitos em torno dos assentamentos nos bordos das represas Guarapiranga e Billings naquela época, uma coisa que não mudou muito, o que logo me conduziu a rever muito mais da história de água e saneamento em São Paulo. A partir de 2000 eu comecei a colaborar com outros colegas brasileiros e estrangeiros num grande projeto que se chamava Projeto Marca d'Água, que tentou acompanhar algumas das tentativas de implementar aspectos de nova legislação sobre a água, particularmente em relação aos comitês de bacia. Ao acompanhar esse processo ao longo dos anos, deu para constatar a enorme variação de situações nas quais se tentava aplicar novas normas, assim como um amplo leque de ideias sobre quais os objetivos e os meios principais de ação. Em 2013, junto com a professora Rebeca Abers, da Universidade de Brasília, publiquei um livro em inglês no qual nos concentramos em como era difícil para as novas instituições e arranjos institucionais se tornar funcional, para adquirir autoridade na prática, para levar a cabo as missões que foram supostamente dadas em lei. A lei não se implementa sozinha. As instituições não aparecem do céu nem de um dia para o outro. Então, quero apenas destacar aqui algumas coisas que constatamos ao longo desses anos. Uma delas é a importância da universidade. Uma coisa que nós descobrimos a ser verdade na grande maioria das bacias no Brasil nas quais nós estivemos trabalhando, a importância da universidade não só na formação de pessoas, mas também como arena de debate, como plataforma de organização, em vários momentos como lugar que provisionou salas de reunião, computadores para fazer os trabalhos que tinham que ser feitos, pessoas que faziam mapas, enfim. uma quantidade de recursos realmente que as universidades regionais no Brasil têm trazido a esse processo. Bom, quero falar um pouco sobre organização, um pouco sobre participação e um pouco, finalmente, sobre a questão do que é política nisso aí. Só queria dizer uma coisa em relação à crise atual, que me surpreendeu. Eu cheguei em São Paulo, mais ou menos desde fevereiro do ano passado, de 2014. Eu estou seguindo de longe, estou acompanhando de longe o que estava acontecendo com a crise hídrica em São Paulo. Cheguei em São Paulo dia 20 de fevereiro, agora, e foi ao banheiro do aeroporto de Guarulhos, e não tinha nenhuma sinalização que devia tomar cuidado com a água. Foi ao hotel, e no hotel não tinha nenhuma sinalização que devia tomar cuidado com a água. em todos os restaurantes de São Paulo, onde foi, não tinha nenhuma sinalização. Ou seja, se eu não soubesse antes que tinha crise de água em São Paulo, andando pelas partes da cidade onde foi, não ia saber. Isso realmente é uma coisa muito estranha. Bom, depois de lutar duramente durante anos para fazer adotar novas leis estaduais e federais de recursos hídricos, boa parte dos protagonistas dessa luta se surpreenderam ao descobrir que a luta para implementar um novo sistema seria ainda mais dura e mais longa. não é realmente a se surpreender. Qualquer mudança institucional no sentido de uma mudança da maneira em que as coisas estão feitas numa área é difícil. Criar novas instituições e novos arranjos institucionais na prática sempre envolve um esforço para compatibilizar ideias diferentes sobre o que está sendo feito e por quê. Novas instituições, como falei, não se criam sozinhas. Tem que ser organizadas por pessoas e tem o papel de convencer outras pessoas que vale a pena investir o seu tempo e a sua imaginação num empreendamento que pode muito bem não dar certo. Que pode não dar em absolutamente nada. Tem que achar os recursos, tanto humanos quanto materiais, necessários para conseguir fazer alguma coisa. E tem que achar um lugar dentro de uma ecologia complexa de organizações e instituições, porque organizações e instituições também têm ecologia. têm relações entre si que são muito parecidas com relações ecológicas na natureza. Tem que achar um lugar dentro de uma ecologia complexa onde às vezes o espaço que querem preencher já é ocupado por outros e às vezes é tão vazio que não há sequer quem pode ser chamado a colaborar. Na medida em que tem que fazer isso em situações bem diversas, tanto idricamente quanto socialmente, ainda mais difícil. A diversidade de agendas políticas dos atores cuja colaboração é necessária e complica ainda mais. Debates sobre um novo sistema de gestão de recursos hídricos atingiram o pico em um momento em que o Brasil estava passando por uma importante transição política. Embora vários tipos de atores abraçaram a ideia de um sistema descentralizado de gestão de bacias hidrográficas, com a participação significativa das partes interessadas, nem sempre a abraçaram pelas mesmas razões. Alguns identificaram as patologias do velho sistema como com excesso de descentralização e desequilíbrios entre setores. A descentralização apontou um caminho para sair dessa situação. Outros acharam um problema no estatismo mesmo. A solução seria introduzir mais mecanismos de mercado na gestão de recursos hídricos. E ainda outros tiveram como objetivo democratizar o sistema, imaginando que um sistema descentralizado daria mais oportunidade para a participação. As leis adotadas refletem essas diversas preocupações, assim como tem a influência de debates internacionais sobre gestão integrada. Em vez de eliminar os componentes do sistema existente, os novos leis sobrepõem uma nova camada de exigências e criou colegiados para propiciar uma gestão compartilhada. ao mesmo tempo, deixaram de lado fatores-chave que afetam a qualidade e quantidade de água, particularmente, como já foi dito aqui, o uso e a ocupação do solo, que ficou responsabilidade municipal. Assim que a questão do saneamento também não se deixou integrar facilmente, requerendo a elaboração da Lei do Saneamento de 2007. Portanto, as leis ficaram cheias de contradições desde o início. Não é tão incomum isso. Isso é uma característica de leis em muitos países, não é só uma coisa brasileira. Resta saber o que, no processo de organizar o sistema, as pessoas que se dediquem a ele são capazes de fazer com ele. Mesmo quando as leis são muito claras e há recursos para sua implementação, fazer novas instituições, fazer funcionar novas instituições, requer muito esforço, muita dedicação e muita criatividade. No entanto, é mais provável que as exigências da lei são ambíguas. E tanto os recursos quanto as capacidades para a implementação podem ser ausentes, pelo menos em parte. no estudo que nós fizemos comparadamente em muitas partes do Brasil, não encontramos nenhum caso em que o novo modelo se traduzia facilmente na prática. Em vez disso, havia uma longa luta para traduzi-lo para situações locais e para fazê-lo real. Mudança institucional é difícil. Há no Brasil uma história longa de se criar novas agências supostamente insuladas para resolver os problemas que os velhos não tinham conseguido resolver. Isso quase sempre acontece sem eliminar os velhos agências que ficam aí tentando achar uma missão dentro dessa nova situação e sem remover inteiramente as missões deles. Assim, as instituições no Brasil, em muitas áreas, são sobrepostas, com mandatos compartilhados e ambíguos. Onde muitos... Onde há esses intercessores, como é frequentemente o caso com a gestão de recursos hídricos, às vezes eles conflitam. E a ideia de gestão compartilhado, muitas vezes, quer dizer simplesmente que ninguém toma responsabilidade. Se todos têm responsabilidade, é muito difícil decidir quem é que realmente devia estar agindo. Isso é muito mais complicado, obviamente, quando há gestão compartilhada entre o governo federal e estadual e quando os conflitos envolvem assuntos que cabem sobretudo na jurisdição municipal, sobretudo a questão do uso do solo. Vale notar que a Lei 7663, de 1991, incluiu no segundo artigo das Disposições Transitórias a criação imediata dos comitês de bacia hidrográfica nos rios Piracicaba, Capivari e Jundai e do Alto Tietê, em razão dos conflitos atuais e potenciais em torno dos usos de água nessas bacias. Problemas que foram muito parecidos aos problemas que têm hoje. São as únicas bacias explicitamente mencionadas na lei e por motivos evidentes, ou seja, que já se fizeram presentes naquela época muitos dos assuntos contenciosos que temos hoje. Agora, um problema do novo sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil, além dessas ambiguidades, é que nunca tinha patrocínio político, exceto em alguns casos específicos onde foi assimilado em planos políticos maiores, talvez sendo o CRR o maior exemplo disso. Também não foi prioridade assumida de nenhum setor econômico. Então, você tem uma mudança institucional que envolve a reorganização de muitas relações entre agências e mudança de comportamento de parte dos políticos e dos atores econômicos que não têm realmente o patrocínio de nenhum poderoso entre eles. Alguns dos participantes entenderam isso como algo positivo, ou seja, a possibilidade de que critérios técnicos tomaria precedência na tomada de decisões no setor das águas. muito mais provável era sempre que sinalizou uma fraqueza embutida no sistema desde o início. Algo importante nas regiões sobre as quais estamos falando aqui. Dos assuntos que ficaram sem resolução, os mais importantes para regiões metropolitanas foram os que tangem na relação entre a política de recursos hídricos e o saneamento básico de um lado e a regulação do uso do solo do outro. No caso da região metropolitana de São Paulo, este último teve relação direta com o problema grave de assentamentos populacionais nas áreas de mananciais. em que os subcomitês do Comitê de Bacia de Alto Tietê trabalharam em planos específicos de proteção dos mananciais, uma coisa prevista na nova lei dos mananciais, a população em torno das represas duplicou de quase 1 milhão para 2. A política de águas, portanto, não pode se limitar ao que era previsto na lei dos recursos hídricos, não apenas pelo último ter se mostrado uma lei fraca, como também pelas ausências importantes de poderes. O que quer dizer nesse sistema a participação dos interessados? Talvez, acima de tudo, e talvez o mais difícil é reconhecer que ninguém é dono absoluto da verdade e que a justa posição de ideias e experiências diferentes pode conduzir a ideias novas e apontar novas vias inesperadas. No entanto, a presença na mesa de representantes dos setores envolvidos na área de recursos hídricos não reflete necessariamente um compromisso da agência que representa, nem da organização que representam, com um processo colegial. Pode ser simplesmente que o representante tenha um interesse na área de recursos hídricos e vá à reunião. Nem quer dizer que as deliberações colegiadas teriam influência na atuação deles. A participação também requer um processo longo do conhecimento e do reconhecimento dos outros. Bom, estou quase sem tempo, estou sem tempo. Finalmente, quero dizer uma coisa provocadora. que é uma coisa provocadora. Muitas vezes se ouve as pessoas na comunidade hídrica dizendo, falando que, falando das decisões às quais a pessoa falando é apoio, são decisões políticas. As decisões que não gostamos são decisões políticas. Eu quero dizer que eu acho isso errado. A política para usar uma definição velha proposta pelo canadense David Easton envolve o uso da autoridade para fazer a alocação das coisas que as pessoas valorizam numa sociedade. Se você acredita que uma decisão política é errada, é normalmente porque você apoia uma decisão diferente, que também é uma decisão política. Você pode acreditar que é mais apoiado pelos argumentos técnicos, mas isso não quer dizer que não é uma decisão política. e isso é uma coisa importante porque essa tendência de colocar a política por aí e a verdade por aqui é uma maneira de não se apropriar democraticamente da participação no debate político, de não reconhecer que a posição que você está tomando é uma decisão que vale a pena defender politicamente. Por exemplo, agora as decisões sobre se devia ter racionamento ou rodízio na região metropolitana de São Paulo, ou se o governo devia estar distribuindo caixas d'água para pessoas que não têm, se Sabesp devia revelar os detalhes nos contratos fixos e quais deviam ser as relações entre as várias agências de gestão envolvidas no processo, são todas decisões políticas. Essas decisões envolvem informações sobre recursos hídricos que são técnicos, mas envolvem também informações jurídicas, envolvem conhecimento da capacidade dos atores, mas são ações políticas. A gestão rotineira, gestão de todos os dias, quando não tem problemas e não tem problemas contenciosos, podem parecer não ser políticos, mas quando eles parem de funcionar, de repente é evidente que isso é um problema político que todos têm que tratar. Bom, obrigada. Tchau, tchau.